Na batalha hoje um convidado Pra quem não sabe, mano, é o Thiago Ventura Mais fazenda que o verso improvisado É o EP3 que curte a aventura Tá sabendo que agora eu tô rimando você no miatura E com certeza eu não vi de brincadeira Hoje é o dia que com punchline Eu vou matar a Dora Aventureira Tá ligado mano, mano no freestyle O bagulho é louco, agora cê já sabe Se ligar o que eu vou te dizer Só com 3 anos de idade já batia em você Tá ligado mano que eu travei Mano não há nada, vou continuar O bagulho é louco e eu vou ter outra chance aqui nessa batalha de improvisar Eu te respeito TF tá sabendo, mas sente o baque Eu te respeito, mas me desculpa Sua resposta não respondeu o meu ataque Essa é a visão, é o que eu te digo Tá sabendo o que eu falo na proposta Eu te respeito por ser uma mina Mas afirmo que tua rima é uma bosta Tá ligado mano, se ligar no que eu vou te dizer Se a minha rima é uma bosta Tá ligado mano que a gente se encontra pode crer Porque a sua rima também é uma bosta Tá ligado mano pode pá Sua rima é uma bosta e se for procurar no esgoto Lá ela vai estar Ei, a gente se encontra Isso é verdade, mas aqui eu não rimo só com a razão A gente pode ir até se encontrar Mas eu vou passar de fase e até final Então segura Porque eu tô rimando desse jeito Esse marco e desse instrumental Eu te bato porque eu sempre vou trazer daqui Na batalha o verso que é celestial Tá ligado pode pá que eu vou improvisar Se ligar na batida que agora a minha rima eu vou mandar Tá ligado mano pode crer Quem decide isso na batalha não é você Ei, ei, ó Isso não sou eu Isso é verdade, a plateia, mas agora é o penhor É claro que não sou eu que decide Mas a plateia vai ter que botar no que é melhor Então entenda o que eu tô fazendo Agora eu digo aqui no proceder E se o assunto é sobre quem é melhor Afirmo que eu sou melhor que você Tá ligado mano sabe qual que é a proposta Vou provando agora que a sua zima é uma bosta Você falou que eu sou ruim pode crer Pode pá mano agora eu vou mandar O que você acha de mim pouco me importa Tô aqui é pra batalhar Foda Teve, foda Pra cima primeira votação da noite Batalha especial entre EP3 e TEF Minas Gerais e Bahia na casa Máximo respeito gente E ó que legal Ô Thiago a TEF Foi a primeira portadora de necessidade especial A passar aqui pela BDA digital Tá ligado velho Então mano Além dela ser mina mano Ela tá representando aí Esse pessoal todo aí mano Que porra velho São vencedores, são guerreiros da vida Tá ligado mano que tipo São inspiração pra qualquer um mano Muito foda velho 1 a 0 EP3 TEF terminou TEF começa Vai pra cima Monstrona Você é braba Deus abençoe Serta a nós Eita Eita Tá ligado Tá ligado agora eu mando aqui no instrumental Olha esse cara tem a cabeça do pica-pau O bagulho é louco Mando na improvisada Vou mandando aqui na rima E eu não mando decorada Entendi Mas aqui eu não desci A cabeça do pica-pau Isso é a ideia da Dersi Aí não pega nada Aqui eu tô na ativa Você vai tomar o pau Porque o rap é minha vida Tá ligado A rima prospera Se o rap é sua vida Hoje eu acabo com ela Então se liga meu mando Mando na improvisação Mete o pé dessa batalha Porque você é um vacinal Você não acaba com a minha vida Aqui eu vou assim É porque pra quem que nem Deus A vida nunca tem fim Então você sabe que eu volto do início Com Jesus do lado eu sempre vou focar no reinício Tá ligado Agora eu mando assim Pra você não é reinício Hoje eu causo teu fim Então mano Hoje você se fudeu Porque o beat tá da hora E você é Ah Você não causa meu fim Sou de Minas Gerais Pra tu causar meu fim Primeiro tem que rima mais Porque você não é capaz De nem ficar nessa batida Com uma punch só Eu tô acabando com a tua vida Tá ligado Eu mando Nuno Free Você não acabou com a minha vida Porque eu ainda tô aqui O bagulho é louco Você fica relezo A sua cara é pior Do que um pão de queijo Você ainda tá aqui Mas agora sem massagem Você ainda tá aqui Mas eu te vou passar de fase Parece um pão de queijo Tá ligado no tuador Minha cara é um pão de queijo E a tua cara é uma broa Tô muito feliz Viu mano Muito feliz Parabéns pela iniciativa Da Batera Digital Que legal participar Que legal escutar vocês Tô feliz de verdade É nóis Tama junto Tama junto Só fé Bora que bora Terceiro round na casa Eu já chego fazendo a rima no instrumental Ei TF Pra mim você é normal Só é deficiente mental Então eu tenho que te dizer Aqui nesse Free Você é muito ruim Aqui no Vla Evolui Tá ligado Pode par Hoje com a minha bengala Eu faço uma espada E hoje eu vou te matar O bagulho é louco Então pode crer Sou deficiente visual E mesmo assim Chego mais do que você Mas eu não falei disso Agora na parada Ficou demorando Só pra mandar a decorada Aí não pega nada Que eu faço diferente E eu não decoro A não ser eu decorar sua mente Eu mando as minhas rimas Pode par Tá ligado Que na batalha Eu não vou decorar Tá ligado mano Você já sabe Não mando rima decorada Até porque Eu não sou o Mike Pode crer Mas o Mike É muito melhor que você Se você fosse o Mike Eu não julgo a vida alheia Você poderia ser o Mike Que já teria vencido a aldeia Tá ligado meu mano Se liga que nessa fita Eu vou improvisando Tá ligado Pode par Eu não ganhei alheia Mas o dia que eu for lá Tá ligado Eu vou ganhar Pode crer Você tá muito enganada Que o rap é compromisso E é mais do que levada Você vai ganhar alheia Eu sou sensei Me desculpa Mas deixa eu te avisar Tete Eu já ganhei Tá ligado meu mano Escuta que agora Eu vou improvisando Você tá na aldeia digital Pode par O dia que você ganhar Aí você fala comigo Brava, brava Forte abraço Obrigadão, obrigadão Obrigadão Tef Obrigadão De coração Máximo respeito Família Parabéns Obrigadão Parabéns mesmo Da hora Tamo junto Bora lá, bora lá 335 votos A 141 EP3 Próxima fase Parabéns E muito obrigado Tef Pela sua participação Viu? É nóis Tef Valeu Tef Obrigado Tamo junto Obrigado Tef De coração Por ter me prestigiado Com esse momento Fico muito feliz E continuo Que você vai ser Espelho pra muita gente E já é pra mim Certo? Muita fé em Deus E ela fala que não quer ir ligando Ela fala que não vai mais saindo Chama a amiga e já chega trabalhando É incrível essa bunda plug in Eu não sei pra quem tá mentindo Dizendo que não, mas eu sei que você tá vindo Pra depois ir embora comigo e tirar o vestido